Sóbrio, Chico Barninho Urgente, no ar, em edição extraordinária, como todos os sábados e domingos, com pensatas reflexões a respeito da vida moderna, não é verdade? Muito bem-vindos todos, por favor, inscrevam-se aqui no canal, deixem seu like, não é verdade? Comente, mande para cinco pessoas, em breve, muitas novidades aqui no canal, muitas entrevistas bombásticas estão sendo produzidas a todo instante aqui no Chico Barninho Urgente e o seu prestígio, sem sombra de dúvida, faz toda a diferença para a sociedade, tá certo? Hoje, gostaria aqui de listar cinco motivos para o cantor Gabriel vencer a fazendola, tá me entendendo? Vocês sabem, eu não sou o maior admirador daquele rapaz, acho um pouco desagradável, não é verdade? Mas consigo enxergar alguns bons motivos, consigo ver o copo meio cheio, aqui, mais ou menos, no que tange a participação dele na fazendola. Então, preparei aqui com muita humildade, com muita resignação, uma lista de cinco motivos para que ele vença a fazenda, tá bom? O primeiro motivo é que ele é, disparado, o melhor jogador desta fazenda. Ele tem um impressionante carisma pessoal e com isso ele consegue comover, não é verdade? Mobilizar aquela rapaceada lá de um jeito que realmente eu fico muito fascinado. O skill social dele é impressionante, é fascinante, é um negócio bacana de assistir, porque, não sei, às vezes me lembra um pouco o filme O Cabo do Medo, às vezes, sabe, todos aqueles filmes de terror psicológico me lembram um pouco a passagem do Biel e a interação dele com as outras pessoas lá em Tapecerica da Serra. Então, acho que alguém com essas habilidades precisa, de alguma forma, ser condecorado, não é verdade? Uma outra coisa, segundo item da nossa lista, é que ele é a pior pessoa da fazenda. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas acho que de todo mundo que está lá, ele é o cara mais desagradável, acho que ele é o cara que tem uma autoestima muito esquisita, vive numa realidade meio paralela, uma coisa muito esquisita, muito estranha, e acho que essa característica dele também costuma ser um bom indício, um bom motivo para as pessoas se tornarem campeões da fazenda. Basta ver o histórico do programa, o programa que já premiou Rafael Ilha, Dado Dora Bela, o Luquinha Mamadeira, na verdade. Então, essas pessoas um pouco mais, vamos chamar de polêmicas, acabam sendo privilegiadas pelo público da fazendola. Então, ele se coloca como um merecedor, se a gente for analisar, esse histórico brilhante do reality show da Record. Terceiro ponto é que ele é disparado quem mais precisa do dinheiro lá. Ele não vai lançar um sétimo hit. Essa semana até a gente fez o desafio dos seis hits aqui no Chico Barney Urgente, o cantor Buchecha participou, ele sabia quase todos os sucessos do Biel, foi impressionante. cantou aqui com a gente, depois procura aí, acho que foi o episódio de quinta-feira ou de quarta. Mas é um negócio fascinante. Acho muito improvável que ele vá conseguir ter uma carreira musical e, enfim, pagar todos os advogados que ele tem que pagar, não é verdade? Pagar todos os processos que ele deve estar envolvido. Então, sem qualquer sombra de dúvida, ele precisa do dinheiro. Muito mais do que o Mariano, que daqui a pouco está de volta aí com o enxoros. Jojo Toddynho, que com certeza vai bombar ainda mais no Instagram. Na verdade, Jack vai fazer muito jabá. Mas ele, ele precisa de dinheiro. Ele não vai se garantir sozinho. Então, acho que ele merece ganhar o prêmio aí por, por essa questão aí. Um outro ponto, é que já que ele não vai virar músico de sucesso, ele não vai conseguir. Ele precisa se dar bem de alguma forma para não virar político. É um movimento que acho que seria o mais natural. Ele entender que tem uma base engajada, se associar a algum partido da extrema-direita. E sair aí deputado federal nas próximas eleições, quem sabe até governador de algum estado. Então, acho que ele, o cara que quando consegue ganhar um prêmio bacana desse, acho que ele ia pensar duas vezes antes de se mobilizar no mundo da política. Não é verdade? Então, por favor, vamos dar o prêmio para o Biel, para não correr o risco dele estar nas cédulas de votação em 2022. Outro motivo aqui, é que quando o cara ganha um reality show, ele dificilmente volta. Tirando o Bambam, que voltou no BBB 13 e se ferrou, se deu muito mal. E o Domini também. É difícil um vencedor tentar de novo. Ou no Power Couple, ou no Masterchef, ou no The Voice. Então, a vitória do Biel, o cantor Gabriel, garantiria aí a ausência dele na TV nos próximos anos. E acho que isso é o mais importante. Vamos dar esse voto estratégico. É o voto útil, tá me entendendo? É o Biel hoje, para não ter Biel nunca mais. Isso aqui é a minha lista com muita humildade, sempre, é apenas a minha opinião. Você pode concordar, você pode discordar. Por favor, diga o que está pensando a respeito deste conteúdo saborosíssimo para este sábado de alegria, de satisfação e de comunhão entre os seres humanos da Terra. Eu volto amanhã, sete e meia da noite, com mais um conteúdo inédito e exclusivo aqui no Chico Barney Urgente. Um beijo.